2017 finalmente chegou! Dessa vez a nossa viagem é de navio! Essa aqui é a área de embarque do Porto de Santos e eu tô aqui confirmando os meus documentos para fazer o check-in. Depois que você desbaixa sua mala é que você vem para o terminal de embarque. Precisa ter em mãos o seu formulário da companhia marítima que você escolheu e também tem que ter o seu documento em mãos. Mas cuidado, ele muda se a viagem for nacional ou internacional. E atenção, se tiver criança pequena eles também precisam ter os documentos originais, inclusive os bebês. Agora que eu já embarquei e passei pelo raio-x, onde o meu secador ficou retido, objetos cortantes, alimentos e bebidas, principalmente alguns que não estiverem embalados corretamente e objetos que esquentam e emitem calor, não passam pelo raio-x. É hora de concluir o seu check-in e o bom é que agora você pode ir pra cabine, vestir uma roupinha mais confortável, deixar as malas e depois voltar. Diferente dos aviões, os navios não têm limite de bagagem. Mas você não precisa de um trambolhão, até porque os espaços são curtos, tem muita gente e isso pode te atrapalhar inclusive para guardar a mala na cabine. Também não esqueça de identificá-la muito bem, afinal são no mínimo 5 mil malas um navio como esse. E elas vêm parar aqui, na porta da sua cabine. Tudo bem que no navio a bagagem não tem limite de peso e você até pode exagerar nos compridos. Só fique esperto com aquelas que você fizer no free shop, porque assim como nos aeroportos, eles também seguem as regras da alfândega. Maravilhoso! E eu tenho que aproveitar para comprar enquanto o navio está andando por aí. Isso porque o navio é mundo à parte e o free shop só funciona assim quando o navio está navegando e não tem um parado no porto. O mesmo vale para o cassino dele, que só abre navegando. Não é fácil dar comida para quase 5 mil pessoas, né? Só para você ter uma ideia, num navio para 7 dias são 14 toneladas de fruta, 3 mil litros de leite e 40 toneladas de farinha. É coisa pra caramba! Mas não vai pensando você que está no maior navio da temporada, como esse da MSC, para quase 5 mil pessoas, é ter exclusividade sempre. Você provavelmente vai encontrar fila para descer no tobogã e para subir no elevador, mas se organizar direitinho... Terra vista, capitão! Até a próxima viagem! Tchau! 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 Música Música Música